Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Valmir Salles do canal Garage Orgânica. No vídeo de hoje nós vamos mostrar para vocês um projeto maravilhoso, um projeto incrível. Mas antes de mostrar o projeto para vocês, se puder, se inscreva aí no nosso canal, deixe aí o seu like, o seu jóia, ele fortalece muito o nosso canal. Acione o sininho ao lado para estar recebendo as novidades que se passa aqui pelo nosso canal. Curta a nossa página lá no Facebook, o endereço é arrobaGarageOrgânicaVRS. Siga a nossa página lá no Instagram, o endereço é Valmir SallesGarageOrgânica. Você seguindo a gente aí nessas redes sociais, o nosso canal vai crescer aí bem legal. Então vamos para o vídeo. Então pessoal, o projeto que eu falei aí no início é esse aqui. Veja só, que maravilha. Isso aqui é uma colheita de cebolinha gigante. E tem mais, um detalhe, em vaso. Veja bem pessoal, esse vaso tem aproximadamente 12 centímetros de altura. E olha o tamanho da cebolinha. Eu vou medir aqui para vocês, para vocês terem uma ideia. Olha pessoal, olha o tamanho dessa cebolinha. Sem um vaso deu aproximadamente essa medida aqui ó. Tá com 82 centímetros. 82 centímetros deu essa cebolinha. E o nosso vaso tem ó, como eu falei para vocês, a medida do nosso vaso. Tá aqui a medida do nosso vaso ó. É, 14 centímetros de altura e profundidade. E tem, é, e tem aqui pessoal ó, 43 centímetros no comprimento. Eu estou mostrando, estou fazendo essa medida para vocês, é, para deixar enfatizado aí. E, se você criar um projeto desse na sua casa, mesmo sendo de um vaso pequeno, mas é o suficiente aí, para estar, é, atendendo as suas necessidades, né. Aqui nós temos cebolinha, é, fresquinha e tem mais. É, tudo orgânico. Aqui não tem agrotóxico, não tem veneno, não tem nada disso pessoal. Isso aqui é tudo, é coisa orgânica, feito tudo com adubo orgânico. É, é, infugincida, inseticida, tudo orgânico que a gente faz aqui no nosso canal. A gente produz aqui mesmo no nosso canal, como, coisa com, é, coisas do dia a dia. Então pessoal, é, o que é que você está esperando para você fazer um projeto como esse? Eu vou aqui colher aqui para vocês, para vocês verem que maravilha ó. A gente está colhendo aqui, porque, é, ela já está muito grande, já, já, o vento bate, né, vai, vai quebrando. Eu vou colher aqui para vocês, para vocês verem, é, como é, maravilhoso ó pessoal. Tudo fresquinho aqui. olha para o tamanho dessa cebolinha, vou fazer aqui o tamanho pessoal de cebolinha de mercado, de feira, olha só o tamanho dessa cebolinha, vou tirar aqui para vocês, para vocês verem como é gratificante, as raízes profundas em um vaso como esse pessoal, olha que maravilha, o tempo que você está esperando aí, que não põe um projeto desse na sua casa, projeto maravilhoso, você vai dar a sua família aí, coisa tudo natural, fresquinha, se você quiser colher tudo de uma vez assim como eu estou colhendo, você vai tirando aos poucos aí, usando no dia a dia, eu vou tirar porque ela já está muito grande, então eu vou tirar e vou replantar novamente, o vento, porque quando o vento está quebrando ela, de tão grande que está a cebolinha, mas pessoal, você pode aí no seu apartamento, na sua residência, fazer um projeto como esse, aqui na minha casa, eu planto na garagem, estou gravando agora a noite, porque está muito frio, choveu bastante esse dia, está muito frio, então estou gravando aqui dentro de casa, porque o meu canal, a minha horta, é aqui na minha garagem, então pessoal, mas aí no seu apartamento aí, você pode também estar plantando aí, na sua janela, você pode estar fazendo um projeto como esse, olha que maravilha pessoal, olha para o tamanho dessa cebolinha, como você viu aí, aqui ó, olha que beleza, que beleza de cebolinha aí, então a gente chama cebolinha, mas na realidade isso aqui já se tornou um cebolão gigante, olha aí um vaso, um vasinho pequeno como esse, e dá um projeto maravilhoso desse, então pessoal, é isso aí que eu queria mostrar para vocês, essa daqui ainda está um pouco pequena, vamos ver se eu deixo ela mais uns dias, mas é isso aí que eu queria mostrar para vocês, mas se você gostou aí do vídeo, se inscreva aí no nosso canal, manda aí o seu joinha, o seu like, aciona o sininho ao lado para estar recebendo as notificações, as novidades do nosso canal, curta a nossa página lá no Facebook, o endereço é arroba garaje orgânica VRS, siga a nossa página no Instagram, o endereço é Valmir Sales, garaje orgânica, você nos seguindo aí nessa página, o nosso canal vai crescer aí de uma maneira maravilhosa, então pessoal, fica assim, nós vamos nos encontrar aí em outro vídeo, tchau!